Olá, sejam bem-vindos a mais uma live face-to-face, onde eu chamo alguns de vocês para me fazerem perguntas ao vivo Perguntas que levem vocês para mais perto da fluência do inglês Então vamos começar essa sexta-feira, sexto TDIF Thank God it's Friday Vamos lá para mais uma live Vamos lá Vamos começar Mande a sua solicitação Nossa, meu cabelo está todo arrepiado ainda Que eu acabei de lavar e ele secou Vamos lá Mande a sua solicitação, escreva aqui, me chama, tem uma pergunta Vamos lá Por que eu estou sem óculos, né? Eu não estou enxergando direito, entende por que eu não estou enxergando direito Vamos começar Quem será a primeira a fazer perguntas? Vamos lá Finalmente Conseguimos Seu nome é? Carol Carol, fala de onde, Carol? No momento em Chicago Você mora aí? Sim, eu estou fazendo um programa de au pair Ah, legal E você é de onde no Brasil? Rio da Nostra, Rio de Janeiro Aham, legal Então eu posso te ajudar hoje, Carol? Então, bom Eu estou vivendo o idioma todos os dias há um ano O que é muito bom É realmente incrível Assim, o tanto que a gente evolui É surreal Mas eu cheguei num ponto Em que eu não consigo mais ver evolução E ontem na sua live você falou Tipo, ah, quanto mais a gente aprende Mais tempo a gente demora para ver evoluções Porque a gente sabe tanto Mas eu não digo que, tipo, eu sei tudo Tem vezes que eu estou em uma conversa E o vocabulário não sai As palavras eu não sei Eu não sei onde colocar, sabe, alguma coisa Eu fico, tá Quando que isso vai acontecer? Quando que eu vou conseguir aprender? E eu sei que você morou aqui Você estudou, você fez faculdade aqui, certo? Fez um período Quando que você, tipo, falou Nossa, agora eu me sinto confortável Assim, agora eu consigo falar o que eu quiser Como que isso aconteceu com você? O que eu quiser? Putz, eu acho que eu nunca tive esse momento de... Nunca O que eu quiser, o que eu quiser Não, porque o que eu quiser é muita coisa, né? O que eu quiser é falar sobre... A agricultura Não sei falar sobre agricultura O que eu quiser é falar sobre muita coisa Então, acho que não teve esse momento Mas, puxando para o que você me contou De... Eu sinto que eu agarro muito, né? Eu não consigo falar determinadas coisas Sempre que você se sentir assim Eu não consigo falar uma coisa Aproveita as pessoas que estão à sua volta Para te dar essa palavra Sim, é completamente isso que acontece A minha host family é ótima Eu cuido de duas crianças Uma de seis, uma de oito Então, assim, eles falam Eles falam, 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 falam E eu converso com eles o dia inteiro Eu estou fazendo ESL classes E, assim, o pessoal na minha sala Fica, mano, por que você está fazendo essas aulas? Tipo, você não precisa Você fala tão bem, não sei o quê Eu falo, gente, mas eu não sei tudo, sabe? Eu preciso dessas aulas A minha host family me ajuda super Toda vez que eu não sei como formular a frase Eles me ajudam Ou quando eu falo alguma coisa errada Eles, tipo, param Então, independente do que a gente estiver fazendo Porque são uma coisa que eu pedi Eu pedi, tipo, por favor, me corrija Eles super me ajudam Mas Sometimes Eu estou sentindo que não flui Sempre vai ter esse momento É Sempre vai ter esse momento Mas, ó Só de você não saber falar alguma coisa E eles te ajudarem Ou não necessariamente é uma palavra Mas é não sei como construir essa frase necessariamente Ou você constrói Mas você sente que está estranho alguma coisa E eles te ajudam Esse reforço vai fazendo você evoluir Porque, ó Uma coisa que muita gente Que, inclusive, já chegou no nível Que se sente confortável Para conversar É Underestimate Subestima, né? Que a gente fala em português Uma coisa que muita gente subestima É Aperfeiçoar o que já sabe A gente acha que sempre tem que aprender palavras novas Só que a nossa estrutura não está tão certinha O nosso connected speech não está tão bom A nossa pronúncia, às vezes, fala em alguma coisa Quando a gente quer juntar umas palavras Então, eu sei que pode parecer meio Ficar nadando, nadando, nadando E não chegar em lugar nenhum Mas só de você estar fazendo esse reforço E voltando em coisas que você já sabe Mas ainda não estão 100% alinhadas Isso é o que faz evoluir o seu inglês Eu achava, em determinado ponto Que eu precisava de mais vocabulário Para sentir que eu estou mais evoluída na língua Só que não foi isso que me fez sentir mais evoluída Foi eu Aperfeiçoar o que eu já sabia Então, por exemplo Um tempo atrás Eu poderia falar uma frase certinha Gramaticalmente Poderia ter a pronúncia ok Tudo certo Mas hoje Talvez dois Três anos depois Eu falo essa mesma frase Com mais naturalidade Com mais entonação Com o connected speech Muito melhor E isso Me fez evoluir na língua Então, não necessariamente são palavras Porque assim Palavra você vai aprender sempre, Carol Sempre você vai aprender uma palavra nova Enfim Todo dia Ainda mais que você está muito em contato, né? Ainda mais com crianças Então, assim Você precisa E isso é até uma boa prática para você Falar com crianças É você entender frases erradas também Você tentar entender frases que não fazem sentido às vezes, né? Sim No começo eu cuidava de uma menina de três anos Três anos e meio Nossa, aquilo ali era um desafio Era um desafio todo dia Palavras soltas, né? É Era super aleatório Eu vim com o inglês bem intermediário fraco Então A nossa comunicação era extremamente difícil Mas aqui eles Eles também erram algumas vezes, né? Claro Os pais estão sempre ajudando as crianças também A corrigir a própria gramática Mas Crianças é outro nível É, sim É conversar com crianças Eu acho até É uma experiência que eu gostaria de ter ainda Conversar bastante com crianças nativas Porque eu não tive muito essa experiência Eu conversei com muitos adultos e tal Mas Criança não E é totalmente diferente, né? A dinâmica Então eu acho legal É uma questão que você fala com a criança É diferente É Mas olha O que eu Você tá há quanto tempo aí? Eu acabei de completar um ano Um ano Você mesmo disse que um ano atrás Você sabia falar muito pouco, né? Nossa E meus primeiros seis meses Eu morei com uma menina brasileira também Então eu falava muito português Sim E nos últimos seis meses Que é quando eu tô com essa família Que as crianças são mais velhas Não tem brasileira E a gente Essa família aqui A gente respeita a quarentena Literalmente Assim, a gente não vê mais ninguém É só a gente e a gente Então Eu tô com eles o tempo todo Assim É praticando inglês 24 horas por dia Aham Sim É É tudo Tudo em inglês Um ano atrás Você nem sonhava Ter o nível que você tem hoje Era totalmente diferente Então É curioso Por quê? Porque a gente Por exemplo Passa um ano Às vezes dois anos Pra sair do zero Né? E conversar muito bem Por muito tempo Tá? Ter uma conversa tranquila Fácil Ok Agora Essa evolução refinada Ela demora mais tempo Tá? Então, por exemplo Quando eu comecei Quando eu fui pros Estados Unidos Eu boto ali muito Como meu ponto de partida Do meu aprendizado do inglês Mesmo Tipo De forma intensa Eu já fui pra lá Sabendo falar algumas coisas Porque eu já estudava inglês Né? Tudo mais Já fiz curso Fazia conversação Tudo isso Então eu já sabia falar algumas coisas Mas não me sentia confortável E eu digo Ainda que eu não me considerava Eu ainda não tinha um nível de fluência Porque Eu não conseguia de fato Bater papo E aí quando eu fui pra lá Eu acho que um ano depois Eu fiquei um ano e meio lá Um ano depois Eu senti que eu estava Pronta pra conversar Tanto que eu fiz uma série No meu canal Conversando com gringos Né? De frente com os gringos O nome Você ficou Você ficou aqui um ano e meio? Você disse? Um ano e meio Isso E aí depois de um ano Eu tava me sentindo confortável Depois de três anos A quatro anos Eu sentia que o meu inglês Estava premium Entende? Você continua estudando Praticando no Brasil Sim Principalmente por conta do meu trabalho Então eu não consegui ficar longe Mais do inglês Né? E aí hoje Hoje eu até falo menos inglês Mas assim que eu cheguei dos Estados Unidos Eu dava muita aula particular Então eu falava inglês todos os dias Pelo menos umas duas horas por dia Com os meus alunos Hoje eu falo um pouquinho menos Mas eu continuei E eu assim Quando eu voltei dos Estados Unidos Eu foquei Não em aprender palavras novas Mas eu foquei em refinar o meu inglês Então por exemplo Eu Só pra eu concluir o raciocínio Então por exemplo Eu Eu ia falar uma frase com o meu aluno Aí eu ficava numa palavra Tipo simples Uma palavra Chair Aí eu ficava Chair Será que tá certo? Eu botava chair lá no Cambridge Dictionary Aí eu olhava os símbolos fonéticos Foi assim que eu aprendi O símbolo fonético Eu não fazia ideia do que era E eu ficava Chair Chair Banana Banana Será que eu tô falando certo? Banana Vou voltar lá Então assim Eram palavras Quem me visse Tipo assim Quem chegasse na hora E me visse procurando Banana no dicionário Eu falava assim Ué, mas você não é fluente? Eu não entendi Fora? É, você não mora fora? Mas eu fazia essas coisas Mesmo de propósito Eu queria refinar o meu inglês E aí Eu demorei Acho É que assim É que a cada ano Você percebe mais Uma mudança maior ainda Mas eu acho que Depois que eu voltei Dos Estados Unidos Foi o quê? 15 2016 2017 É, faz uns 3 anos Pra eu sentir o meu inglês Premium VIP O que você estudou aqui? Não foi? Você ainda estudou inglês Aqui nos Estados Unidos Você estudou alguma coisa Também Estudei inglês Fiz 6 Um semestre de inglês E depois fiz dois semestres De college Porque, tipo Quando você voltou ao Brasil Você já se sentiu Confiante de dar aula? Assim, tipo Estou aqui no meio Sim, sim Confiante de dar aula Porque assim Isso poderia Não, não 100% Mas eu fiz Mesmo sem me sentir confiante Porque se eu não fizesse isso Eu nunca ia me sentir confiante Hoje em dia É uma hipótese Que surge pra mim Mas O medo, né? De, tipo Sei lá O aluno perguntar alguma coisa E você não souber responder Ah, você se acostuma com isso Isso vai acontecer pra sempre O aluno perguntar Às vezes eu aprendo coisas Com meus alunos Eu falo Que palavra é essa que você usou? Eu falei Ah, é essa Eu falei Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Legal, eu conheço Não É no começo Você se sente Nem é um assunto Tipo, pra falar muito Porque é mais Na questão de ensinar Mas no começo Você se sente Meio Putz, sempre se perguntar Alguma coisa Se eu não souber responder Você se sente insegura De fato Mas se você não Começar insegura mesmo Você nunca vai chegar No segura Entende? E é sempre aperfeiçoando Então todos os dias Eu sentava Preparava a aula Estudava a aula Que eu preparava Pra depois dar Pro meu aluno Todos os dias Hoje Eu não preciso mais Preparar uma aula Eu posso sentar E dar a aula Que já tá na minha cabeça Como é que dá a aula Tá tudo gravado Mas no começo Não, eu estudava Cada aula Então se eu dava Uma hora de aula Eu ficava duas horas Preparando, estudando O que eu ia falar E não saber O que o aluno pergunta É normal Isso aí vai acontecer Pra sempre Mas Em relação a você Sentir que não Tá mais evoluindo Entenda que agora A sua evolução Vai ser nos detalhes Sim Tá? Eu vou dar um exemplo Pra você Sobre o vocabulário Que é gramática A palavra Enough Enough Então A gente sempre Brinca aqui Porque eu nunca sei Se o enough Tem que vir Antes ou depois Porque ele muda E eu já tentei Pesquisar Regrinhas pra isso Só que a gente Nunca achou E aí sempre Que eu vou usar A palavra enough Tipo, a gente Assim, olha Assim, começa a rir Porque eu Eu sempre Fico naquela Tentando achar O melhor lugar Pra palavra E nunca achar In, on And at É outro Que, meu Deus do céu Tem melhorado Bastante Acho que tanto Ouvir, né Dessa coisa de ouvir Mas não que eu saiba Exatamente a regrinha Disso Então São coisas Bobas Mas que no dia a dia Fazem falta Sabe? Esse do enough Você falou Antes ou depois de que? Eu não entendi Por exemplo Enough water But it's warm enough Ah, sim Sim Entendi Quando você falou Eu até fiquei meio Antes, depois Porque eu também Não vejo por regra Eu simplesmente Quando você falou Fez sentido pra mim Só fui E assim Foi engraçado Como isso começou Porque eu nunca percebi Isso porque a gente Normalmente em português A gente sempre coloca no final, né Você tem água o suficiente No seu copo Hoje está quente o suficiente Tipo, a gente sempre coloca Pro final E eu estava falando Sempre no final E aí o menino Virou pra mim Farol Eu tenho que te falar uma coisa Eu O quê? Você está usando enough Errado É antes Aí eu Sério? E a gente começou a brincar com isso Sei lá É uma coisa que a gente Eu não consegui achar uma regra Literalmente Eu não consegui achar uma regra Até hoje É Talvez Você falando agora Eu não sei se vai ser Vão ser pra todos os exemplos Mas você falando agora Me veio uma Uma Consegui diferenciar Talvez Do you have enough water But it's warm enough Is it warm enough? Talvez o enough Nesse warm Ele está intensificando O warm E warm é o quê? Um adjetivo Certo? Sim Então ele está intensificando o adjetivo Agora Do you have enough water? Water é um substantivo Pode fazer algum sentido Não sei Se eu sair agora Daqui da conversa Vai Vai aparecer um outro exemplo Que não segue a regra Porque Não Eu tenho Eu tenho uma lista de coisas Que o enough vai depois Pra eu tentar assimilar O que é Mas Agora eu não consigo lembrar outros Tenta olhar essa lista Pensando nisso Ok Ele está Descrevendo Ele está Junto de um adjetivo Ou junto de um substantivo Ótimo Vou dar uma olhada Pelo que eu estou pensando Aqui agora Parece que quando ele vem antes Ele está Ele está funcionando Como um adjetivo E quando ele vem depois Ele está funcionando Como um adverbo É Mas é só uma Uma coisa que eu pensei Que agora Pode ser que não seja uma regra Eu acho que uma delas é Old enough Are you old enough To do that? Old Old Adjetivo também Sim Acho que talvez Isso faça muito sentido Né É Eu não sei Eu não fico Na verdade você falou isso agora Eu nunca parei pra pensar nisso Se vem antes Se vem depois Eu simplesmente falei E na hora Warm enough Enough water Eu fui perguntar Do ISL E tipo Quando eu falei Foi a mesma reação que você teve Ela ficou tipo Nossa Eu nunca parei Tipo No aula há anos E ninguém Nunca me falou I never realized that Right I never realized Mas Eu acho que Pode fazer sentido É porque eu sou uma pessoa Que eu gosto muito Da parte gramatical Eu sempre gostei muito Da gramática Então Mesmo que Muitas coisas Eu não procure explicação Eu simplesmente fale Eu tô muito atenta a isso Se é substantivo Se é adjetivo Se é adverbo Então Eu acho que faz sentido Isso daí Veja todos os exemplos Se você achar um exemplo Se você achar um exemplo Que não faz sentido Me manda aqui Vou te mandar Eu quero saber Ok Pode deixar Tá Mas acho que é isso Eu acho que era isso mesmo Eu queria saber Como que você se sentiu confortável Mas saber da sua experiência própria E conversar com você Sobre a parte do enough Porque Enough Isso é algo que me pega Sim Às vezes a gente Te casqueta com umas coisas Aleatórias Mas É Mas ó Foca Quando você Entende isso Você fica mais tranquila Com a sua trajetória No inglês Entenda que daqui pra frente A sua evolução Não vai ser em aprender Muitas palavras novas Vai ser Em aperfeiçoar O que você já sabe E é aí que muita gente Não quer gastar tempo Fazendo isso Só que aí você olha O meu vídeo De sei lá Três anos atrás Falando inglês É que eu não tenho Muitos vídeos Falando inglês Mas eu sei Como é que eu falava inglês Se você pegar um vídeo meu De três anos atrás Quatro anos atrás Falando inglês E hoje Você talvez vai ver Que eu não usei Um vocabulário Muito mais rebuscado Você vai ver Que eu não usei Palavras muito diferentes Mas quando você olha Você tem uma sensação De caramba Ela fala melhor O que é esse Falar melhor? O que você acha Que é falar melhor? É o se sentir mais Confiante Em conversar Talvez a pronúncia A maneira com que você Fala as palavras Não que você esteja Trocando as palavras Apenas que você Sente mais confiante Em falá-las É, confiança Conta muito Mas às vezes Você não consegue perceber Se está confiante Ou não Mas o que você consegue ver Assim, claramente É Intonation Então olha Então olha É entonação Sobe e desce É Connected speech Então What time is it Eu não falo What time is it What time is it What time is it What time is it E eu ainda usei Intonação What time is it Como eu basicamente Considero que eu tenho Aprendido inglês aqui É uma coisa Tipo que é tão automático Que na hora da gente Escrever Ou algo do gênero Gente, como é que se escreve Porque a gente fala Tudo tão junto Tão corrido Tão É Sim E às vezes Tudo bem no primeiro momento Você não saber como escreve Vai ter um momento Que você vai descobrir Então E quando a gente está tentando Fazer um connected speech A gente não pode muito Focar em como está escrito Você tem que ouvir E repetir do jeito Que você ouve Mesmo que aquilo Não faça assim Tipo Mesmo que você fale Ué, mas são duas palavras Ou são cinco Tipo, repete Do jeito que você está ouvindo Às vezes o meu aluno Eu falo Vou dizer para o meu aluno Repeat after me What time is it? Aí eles ficam procurando Mas onde está escrito? Eu falo Não está escrito em lugar nenhum Repete What time is it? What time is it? Aí eles repetem Aí eles não entendem Eles não entendem O que que eles estão falando Eu falei Mas repete Só repete Confia em mim What time is it? What time is it? Aí depois eu mostro para eles A forma escrita Aí eles Ah Tá Só que se ele visse A forma escrita antes Ele não iria falar What time is it? Não iria Porque ele iria Querer falar É inconsciente Ele iria querer falar Como está escrito Exatamente E depois Para eu tirar isso Da cabeça dele Ia ser um pouco mais difícil Então Por isso que eu falo Que você só ficar Na leitura 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 Você acaba Perjudicando muito A sua entonação E pronúncia Porque você Naturalmente vai querer Ler como está escrito Então tem que ter O speaking ao mesmo tempo Entende? Sim Faz todo sentido Consigo completamente Ver isso É bem Assim Porque Estudar Gramática E tudo mais É bem importante Mas a partir do momento Que você só sabe aquilo Na hora de você falar Complica um pouco Você tem um monte De coisa aqui guardada Mas você não consegue Mostrar nada Que você tem Sim Então Mas ó Pensa aqui Agora você está jogando Um jogo de mais longo prazo ainda Porque você já sabe A base do inglês Agora é você Ver a sua evolução Ano após ano Daqui um ano Se grava É legal também Se gravar falando inglês Eu estou fazendo isso Eu comecei Eu fiz um ano Agora Em fevereiro Então eu comecei E falei que em 2021 Eu vou gravar um vídeo Todo mês Para eu acompanhar A minha evolução Legal É muito feito isso Desde o ano passado Nossa Eu ia ficar tão orgulhosa Nesse momento Eu também queria ter Mais vídeos meus Falando inglês Assim Eu tenho alguns E eu quando eu olho Eu falo Gente Como é que eu tive coragem De postar isso Mas eu falo Tá tudo bem Faz parte da minha jornada Se eu não fosse aquela Cintia Eu não seria a que eu sou hoje Então Mas se gravar é muito bom Até para todo mundo Estar assistindo aqui Por quê? É como É como o seu cabelo Seu cabelo cresce todo dia Só que você não vê ele crescendo Mas Se alguém que não te vê Há um ano Te vê hoje Nossa Como o seu cabelo cresceu Você sabe que ele cresceu Porque um ano atrás Você sabe que ele estava mais curto Mas você não consegue sentir A potência daquilo Entende? Não dá para você sentir Você só consegue ver Você só consegue ver Lado a lado Ou então Um tratamento de pele Tratamento de pele É muito comum isso também Porque você A mudança vai acontecendo Muito aos poucos É muito sutil Se você se olhar no espelho Todo dia Você não vai conseguir Perceber a diferença Mas se você bota uma foto Do lado da outra Você vai ver a diferença Por isso que Quando um dermatologista Procedimentos estéticos Fazem esse antes e depois Lado a lado É porque só assim Que a gente consegue ver a diferença A verdade é que procedimento estético É na hora Então dá para você ver Mas quando você faz Não acompanha É um tratamento Não sei se eu estou falando O vocabulário certo Mas um tratamento Demora um pouco mais Sei lá Se tem algum dermatologista Você vai falar Você está falando um monte de besteira Desculpa Não sei Então Se gravar é muito bom Muito, muito, muito bom Ainda mais agora Que a sua mudança Vai ser muito sutil Era esse o meu medo Sabe De acabar desanimando Porque eu não consigo ver a evolução Então acho que essa foi uma maneira Que eu peguei Para eu conseguir enxergar a evolução De algum jeito Nem que seja Daqui a um ano Quando eu olhar todos os vídeos de novo Quando eu estiver Done com o programa E eu olhar Nossa, realmente Ainda bem que eu fiquei mais um ano Porque eu achei que eu não posso evoluir Mas olha para isso Sim E não tenha medo Nem vergonha De revisar o básico Toda vez que eu se sentir necessidade Você sempre foi a pessoa Que gostava de estudar, correto? Você era uma garota estudiosa Sim Correto? Não era Tipo Eu nunca fui a Number one Da sala Nunca fui Sempre tinha gente que tirava nota mais alta que eu Mas eu sempre gostei de estudar, sim Porque isso é um outro ponto E eu já vi você falando sobre isso Vídeos Até mesmo em lives Sobre ter um foco Ter um objetivo Do porquê que você quer aprender o inglês Sabe? E eu não fui muito esse objetivo E eu nunca fui muito essa pessoa estudiosa Então Quando eu comecei esse ano Agora No começo de fevereiro Eu comecei as aulas Estou fazendo três aulas diferentes de inglês E estou começando em espanhol Então assim Eu comecei super animada Chegava da aula Já fazia homework Assim Right away Sabe? Nem cogitar Agora já estou tipo assim Fazendo homework no dia da aula Começando a Desacelerar um pouco E eu nunca É normal cansar um pouco também Durante o caminho Ninguém é Acelerado todo dia Por dez anos Não tem como A gente dá uma Uma desacelerada Mas é bom você desacelerar Depois acelera de novo Desacelera Esse que é o equilíbrio Não dá também pra você começar Tipo Uma potência máxima Meu Deus Sai da frente E só a ladeira abaixo Aí também não dá Entendeu? Eu Por isso que eu não gosto De começar nada na minha vida Igual uma desesperada Com sede ao pote Não gosto De começar nada assim Quando eu comecei Atividade física Foi a mesma coisa Eu comecei fazendo Três vezes na semana Aí eu fiquei um mês Fazendo três vezes na semana Depois eu fui pra todo dia E às vezes eu não ia todo dia Mas assim Tinha alto Porque é isso que vai fazer Você ficar na média Alto e baixo Alto e baixo Se você fizer Desesperada, desesperada E vai caindo, caindo, caindo Caindo, caindo Aí não dá Chega uma hora que Tende a zero, né? Então Mas é normal Você Tipo Não é mais novidade Pra você É normal Não ter mais essa Esse desespero Mas É só você não parar Não precisa acelerar Só não para Entende? Ah, eu estou fazendo Atividade no dia Tudo bem Você ainda tem Um Um Como é que é a palavra? Não sei Uma palavra Você ainda tem um Uma Não tem a palavra Uma licença Poética Porque você Uma licença poética Porque você Você tem uma licença poética Pra tudo que eu sempre falo, né? Que tem que ser todo dia Não pode desanimar Blá, blá, blá Porque você está vivendo O inglês dentro de uma casa Com americanos Então mesmo que você Não queira estudar hoje Você está estudando Parar Sentar Sim Entendeu? É isso que eu tentei falar Para as meninas do curso Porque assim Eu estou no último nível de ESL Porque eles falaram assim Você não é nível de ESL anymore Você Pode, né? Já ir para um college Eu falei Não, não posso Não quero Não vou Tá, você não está com medo Talvez você possa Você só está com medo Óbvio Acho que eu vou sentar Numa fala de college E vou chorar Sim Mas olha O college Em questão de Nível de inglês É mais fácil Do que um curso de ESL Tá? Sério? Uhum Por quê? O college Sei lá Não sei Nada O college Que curso você quer fazer? Eu estava pensando Só em continuar Estudando inglês Mas aprimorar o inglês Porque aqui eles têm alguns cursos Que são suplementares Para pessoas que já estão Em outros cursos Tipo A minha host mom Ela é professora de matemática Ela teve que estudar inglês No college dela Suplementar Sim, você sempre estuda inglês Isso Então é esse tipo de inglês Que eu estava pensando em ir Esse tipo de inglês Não entendi Mas qual college Que você quer fazer? Ou não quer fazer college? Não quer fazer Ah, então beleza Mas se você quisesse fazer Eu ia falar Vai logo Entendeu? Ai, nossa, gente Não sei Sabe por que não é mais difícil? Porque no ESL Eles te cobram muito A questão da língua É como você ir Para a faculdade de matemática E você está fazendo Um curso intensivo De português Cara, a língua Vai ser muito mais Precisa Vai te exigir Muito mais No curso de português Do que No college de matemática Entende? Então o problema Não vai ser a língua Talvez vai ser a matemática Aí beleza Mas não vai ser a língua mais Entendeu? Então muita gente Fica adiando muito E para college O que eu sempre falo é Vai Vai porque você vai ver Que é mais fácil Em questão da língua É mais fácil Tá? Ah, mas tem um vocabulário Mais específico Mas o vocabulário específico E depende também da área Tem áreas que vão ter Mais palavras específicas Tem áreas que vão ter menos É mais bate-papo Não sei Mas isso daí Também você vai pegando As palavras específicas Entendeu? Isso daí vai estar no livro Isso aí você vai estar vendo sempre Então você vai aprender Tipo eu Quando eu fiz college Nos Estados Unidos Eu tava fazendo farmácia Tem muitas palavras específicas Tem palavras da Tipo tem de Embriologia Fisiologia Mitocôndria Mas isso daí A gente vai pegando Entendeu? Fora que essas palavras específicas Vêm muito do latim Então são muito parecidas Com o português Não muda muito Sim Entendeu? Mas é isso Foca em Aperfeiçoar muito O que você já sabe Isso vai fazer você sentir Que você é quase nativo Entendeu? Foca em aperfeiçoar O que você já sabe Seja chata mesmo Seja Peaky Com as coisas E Ao mesmo tempo Naturalmente você vai aprender Palavras novas Porque é impossível Não aprender palavras novas Se você continuar Se expondo ao inglês Não tem como Isso aí não precisa nem fazer Muito esforço Mas seja muito exigente Com os detalhes Com a entonação Se você até quiser pegar Mais dicas Sobre essa questão De entonação De pronunciation Assiste o canal Da Rachel's English É muito bom O canal dela pra isso Não sei se você conhece Não, não conheço Rachel's English Só você colocar ela no YouTube Ela é O canal dela é bem grande Ela tem acho que Sei lá Mais de 3 milhões de inscritos Ela é americana E ela fala sobre Acho que ela é da Filadélfia E ela fala sobre Pronunciation Connected speech Accent American accent Aí vai ter aula de vocabulário também Todas essas coisas assim Mas é muito bom Ah é Falando sobre accent Eu tenho uma grande Enorme Dramática Dificuldade de entender Outros accents Assim Estou falando com o professor Estou falando com a família Tudo ótimo Maravilhoso Consigo conversar por horas 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 E aí com uma pessoa De uma outra nacionalidade Até mesmo brasileiro Brasileiro Eu conversei com alguns brasileiros Em inglês assim Antes eu não tinha esse problema De conversar com brasileiros Em inglês Hoje em dia Eu já fico tipo O que você falou Você pode repetir Por favor Porque assim Eu tenho muita dificuldade Existe alguma maneira Para eu melhorar Essa questão Dos outros Não Tipo Dos sotaques Porque é natural Todo mundo vai ter Eu vou ter que lidar com isso Eu vou viver a vida Sim Ó Você está muito Imersa No sotaque americano Né Eles são de Chicago Tá Você está muito imersa Extremamente imersa No sotaque Eu já estive em Chicago Duas vezes Na verdade Uma no inverno Raivoso E outra E outra No fall A melhor experiência Foi no fall Com certeza Porque no inverno Só passei perrengue Mas E tem um metro de neve Assim Foi Não Eu peguei assim Numa tempestade Teve cancelamento de voo É tipo Foi bizarro Foi tipo Fevereiro Horrível Pior época Não viagem em fevereiro Para Chicago Depois eu fui Acho que em novembro Outubro Novembro Foi bem melhor Foi mais tranquilo Mas enfim Você está muito imersa No sotaque americano Então cada vez mais O sotaque americano Vai ficar mais familiar Para você Sim Vai ficar muito confortável Com ele Tá E como você faz Para entender outros sotaques Conversando com pessoas De outros sotaques Ouvindo pessoas De outros sotaques Forçando mesmo Igual o que você está fazendo Com o americano Na raiva vai sair Entendeu Então Porque ó Quanto mais tempo Você passa com o sotaque Mais difícil É entender outros Então se você ficar Ainda mais tempo Com os americanos Mais difícil Vai se entender outros E cada vez mais Se você intensificar Mais de um lado Intensifica mais de outro Entendeu Ontem a menina Que você estava conversando Que ela estava falando Sobre conversação E aí Você falou Tipo Pega alguém aqui Que quer praticar conversação E vai conversar E assim Eu já tentei isso De fazer amizades Porque com o covid Eu não posso simplesmente Ir e encontrar alguém E conversar Não teria que ser Uma coisa online Então acho que eu vou pegar Aquela dica que você deu Para ela ontem Sobre escrever Algumas perguntas Para começar uma conversa E pegar alguém Da minha sala Talvez Para começar a conversar Você estuda Com qual nacionalidade? A aula de conversação Que eu faço É online E é só pessoas Que falam árabe Árabe É a maioria Nos Estados Unidos É sinistro Gente Nós somos, sei lá 20 alunos Eu sou a única Que não é árabe Meu Deus Sim, sim São muitos Na minha sala In person Tem mexicano Colombiana Tem Tem bastante Nacionalidade Tem Árabe também Claro Você pode também Usar o aplicativo Meetup Conhece? Meetup Não Acho que nunca nem ouvi falar Meetup Você vai Ainda mais se você está Numa cidade grande Você vai colocar lá Sua localização Tipo Chicago E aí ele vai te apresentar Vários grupos De conversas Que existem em Chicago Mas não é sobre inglês Grupos sobre Assuntos Ah, culinária Crochê Judô Sei lá E aí você entra Num grupo Que te agrade E aí aquele grupo Ele tem Meeting Semanalmente Para falar Sobre um assunto Tipo Era presencial Mas agora eles estão Fazendo online Ah, eu acho que eu sei sim Acho que eu sei Então é legal Porque com certeza Eu acho que Chicago Por ser uma cidade grande Tem muitos estrangeiros Então você vai encontrar Muitos estrangeiros Nesses grupos Naturalmente Tá Mas se você foi em um grupo Ou só tem americano Vá para outro Entendeu? Mas é provável Que você não encontre Só americanos E aí você vai estar Praticando Ouvir Sotaques diferentes Quanto mais você No começo Você não vai entender nada Mas quanto mais você ouve Mais você vai entendendo É difícil você sair Da sua zona de conforto Quando você Sabe? Você escolher Sair da sua zona de conforto Você escolher Ficar no grupo Que você não vai entender nada Porque você sabe Que você precisa É difícil É difícil E é por isso Que nem todo mundo Fala inglês É por isso Que nem todo mundo Entende sotaques diferentes É por isso Que nem todo mundo É sarado Porque é difícil Se for ser fácil Você tem noção? Você paga Para sofrer na academia Quem é o louco De falar isso? Você tem que pegar As suas pernas E ir Até o local De sofrimento Você tem que Ter muita força De vontade Entendeu? É a mesma coisa Você vai ter que No começo Vai ser difícil Mas com o tempo Talvez você faça Até amigos lá Então Não tem outro jeito Se tivesse Mas não tem Você tem que ouvir Mas olha só Você não precisa somente Conversar com pessoas De outro sotaque Você pode também Ouvir só Em vídeos Séries Pode ser também Nessa questão Até mesmo Sotaque britânico Porque você não tem Contato tanto Eu não consigo Assistir uma série Com sotaque britânico Mas acho que Ok Eu deveria começar A me forçar Deveria Eu também era assim Eu era exatamente assim E eu precisei mudar Quando eu fiz Um preparatório Para a prova de Cambridge Que é tudo Inglês britânico E aí eu percebo Na verdade O primeiro momento É de Você perceber A merda que você está Né? Aí eu percebi Que eu não entendi Inglês britânico E as práticas Do curso Eram tudo De inglês britânico Porque para você Fazer uma prova De listening Com inglês britânico Você tem que praticar o quê? Americano que não é Tem que ser britânico E aí no começo Eu não entendia muito Aí eu olhava O transcript Do áudio E eu ficava Gente, mas isso aqui É muito básico Como é que eu não entendi? Não é possível Que ele falou essa palavra Que ele não falou não Bota de novo Não falou essa palavra Aí ele botava Aí eu estava vendo Não é essa palavra Só que aí eu tinha Que entender que Era assim que ele falava Essa palavra E ponto final E eu tinha que absorver Quando eu ouvi Esse som estranho É Quer dizer água Entendeu? Quando eu ouvi Esse som Wutra Wutra É água Pronto E você tem que se acostumar Aí eu fiquei um ano Fazendo esse preparatório Depois de um ano E aí nesse meio tempo Eu também me forcei A escutar bastante coisa Em inglês britânico E tal Eu comecei a entender melhor Mas ó Para o britânico Dá para você assistir séries Tranquilas Porque tem muitas séries No inglês britânico Agora Sotaques diferentes Ah, quero ouvir um árabe Falando Um indiano Aí não dá para ser séries Porque você não vai ver séries Com tantos sotaques diferentes Aí tem que ser vídeo No YouTube Vloggers E as conversas No Meetup Acho que funcionam Vou baixar o aplicativo agora Vou sofrer Baixe Baixe o aplicativo Eu tinha baixado lá no Canadá Para ver como é que era Até para indicar para vocês Aí eu entrei nos grupos lá E eles mandam Por e-mail O link do Zoom Do Meeting Então você só entra na hora Fazendo o Zoom Meeting? É Ah, eu achei Como não está podendo fazer presencial Eles estão fazendo tudo no Zoom Entendeu? Nossa Isso é bem interessante Mas quando pode presencial Quando eles voltarem Aí tipo se encontra em cafeterias Em livrarias Entendeu? Aham Para conversar Entendi Ok Entendeu? Agora E vou te contar também Como que vai ser as experiências lá E conta do Enough Contarei Está anotadinho aqui Para te contar Então tá bom, Carol Sucesso Bye bye Muito obrigada Tchau, tchau De nada Bye Vamos lá Legal que hoje a conversa foi diferente, né? Que a gente falou de assuntos Que eu não falo todos os dias Então até quem sentia falta de um, sei lá Uma conversa sobre o inglês mais avançado Sobre problemas de quem tem o inglês mais avançado Hoje foi legal também Vamos ver o próximo Next Next Uh Minhas costas Vamos lá Vamos ver Vou dar um tempo de vocês solicitarem aí Escrever nos comentários Quem quer participar Vamos lá Vamos lá Olá Olá Olá, bom dia, Cíntia Tudo bem? Bom dia Tudo bem Seu nome é? Meu nome é Daniel Daniel Falo do interior de São Paulo Interior de São Paulo Daniel Como eu posso te ajudar hoje? Então, Cíntia Primeiramente Gostaria de A minha dúvida é a seguinte Eu Eu sou um grande fã Um grande amante do inglês Dos Estados Unidos como um todo Gosto bastante da cultura e tal E sempre tive, desde pequeno Desde que eu me entendo por gente, digamos assim Vontade de aprender o inglês De falar fluentemente Seja pronúncia O famoso speaking e tal Mas Pela ausência, vamos dizer assim De escolas boas na minha cidade Eu acabei por Existir E aquela coisa de adolescente Quando você vai conversar com um amigo Que fez cursinho É aquela mesma conversa Se é verdade ou não Eu não tenho certeza Porque eu não fui atrás em si Mas você conversa com os caras Ah, mano Não adianta você fazer curso Se você quer falar inglês de fato Porque o curso vai ser o quê? Você vai aprender a conjugar o verbo Sabe, o famoso verbo to be Você vai aprender a montar Mais as frases e tal Mas se você quiser Mas a partir disso Você não pode parar aí Você tem que ir atrás de intercâmbio Você tem que pegar Praticar, né Você tem que falar Você tem que ouvir muito inglês Você tem que praticar a fala Do inglês Digamos, a famosa Conversação Que se faz E por isso Acabei Realmente não indo atrás de curso Nem nada Só que Eu, por ser uma pessoa Quando eu gosto Porque eu não quero alguma coisa Não importa a barreira que eu tenho Eu acabo batendo de frente E o que eu fiz? Acredito que até tenha ajudado De começo Um leve começo Eu acabei aprendendo o inglês O inglês? Não Uma coisinha mais básica Vamos dizer Com o jogo De começo Com o GTA V Sempre joguei Múrio E como o GTA V Ele é 100% Dublagem Em inglês Porém A legenda Em português Eu acabei Digamos Sem querer Vamos dizer assim Absorvendo Algumas palavras O significado Delas Às vezes Até algumas De baixo Calão Vamos falar assim E aos poucos Como eu joguei Por muitos anos E depois Eu comecei a ter um pouco Mais de contato No Youtube Com canais gringos Ou mesmo Com artistas Americanos Músicas em si E eu acabei Acabei montando Associando palavras E montando frases Com elas E hoje em dia Eu até consigo Falar algumas frases Em inglês A questão de pronúncia Porque eu acabo sendo Um pouco chato E eu gosto De falar corretamente Uma vez eu vi Um vídeo seu Daniel Só para eu não me perder Você Me faz a sua pergunta E aí com o tempo A gente vai conversando mais Porque aí eu consigo Associar com a sua pergunta Pode ser? Certo Bom A pergunta é a seguinte Eu gostaria de saber Em base nisso Tudo que eu já disse Se eu aprender O inglês em si Saber pronunciar E escutar Porque meu problema É o seguinte Como eu disse Algumas frases Que ao longo do tempo Eu consegui montar Com as palavras Juntando significado Conjugação e tal Eu acredito Que eu até consiga Me expressar Falar com algum gringo Falar para ele O que eu estou pensando Ou o que eu quero Mas eu sinto Até mesmo assistindo vídeos Inclusive muitas entrevistas De famosos e tal Eu sinto que eu não consigo Entender o que eles estão falando Eu posso até saber falar Me expressar para eles Mas eu A resposta deles Eu sinto que eu Provavelmente não vou entender Eu sei Algumas coisinhas Assim Vamos falar Algumas coisinhas Eu até posso Assimilar Dentro do conhecimento Básico Que eu tenho Mas o inglês Assim como o português É muito amplo É muito amplo É uma coisa Que não vai só Então a sua dúvida É se você Consegue se comunicar Mas você não consegue Entender o que eles falam Exatamente Até algumas coisas Eu vou sim Saber falar com eles Mas eu não vou conseguir Muito provavelmente Entender eles E isso E a dúvida É em relação a isso Eu não vou conseguir Enquanto Eu não vou sair Do estágio atual Enquanto eu não tiver Um auxílio profissional Digamos Um intercâmbio Correto Enquanto eu continuo Não 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 necessariamente Você não precisa Fazer o intercâmbio Para conseguir entender As pessoas E se comunicar O intercâmbio Ele é um plus É O intercâmbio é ótimo É incrível É maravilhoso Eu recomendo Para todo mundo Fazer o intercâmbio Mas você não precisa Dele para saber Se comunicar Tá Um exemplo é Tem vários alunos meus Mas um exemplo é Minha irmã Que veio agora Na minha cabeça Minha irmã nunca fez intercâmbio Minha irmã nunca saiu Do Brasil Nunca saiu do Brasil E ela fala inglês fluentemente Ela nunca teve contato Ela nunca teve contato Assim realmente Com nenhum americano Nem por internet Porque hoje em dia Tem muito disso Talvez por internet sim Mas o ponto era Intercâmbio Não Presencialmente Nunca Nunca teve contato Nenhum E ela Fala inglês fluentemente E ela entende Inglês Sem legenda nenhuma Pode botar um filme Sem legenda Ela vai entender tudo Então Qual foi a base Que ela usou Para isso? Qual foi o estudo A base A estrutura O alicerce Que ela utilizou Para chegar nisso? Sem o Você sempre assiste As minhas lives Ou você chegou Por aqui agora? Não Eu conheço Seu canal Já tem algum tempo Só que eu não tinha Só que eu não Instagram eu criei Já tem uns três meses Daí eu descobri Que você tinha Entendeu? Tá Então tem uns três meses Você me segue Você me segue Isso No YouTube Tem menos No YouTube Tem três meses Mas daí Há três meses Eu criei o Instagram Também Eu criei o Instagram Acabei criando junto Porque eu não sabia Que você tinha o Instagram Então a live Então a primeira live Que você participa? A primeira live E já deu sorte De primeira Ótimo Tá Então tem potência Você me assiste Sim Olha Você vai ficar por aqui E você vai assistir Muitas minhas lives O meu conteúdo E você vai conseguir Entender isso Com mais profundidade Mas agora Que eu já posso Te adiantar Para você Conseguir chegar No nível Em que você consiga Conversar com uma pessoa E entender Eu não vou falar Nem da parte de escrever De leitura Não vou nem falar Dessa parte Só aqui Conversar Falar E entender Você precisa muito Fazer essa prática Então para você Se tornar bom nisso Você precisa Conversar Obviamente Algumas outras coisas Vão te ajudar Na hora da conversa Então vão fazer A sua conversa Acelerar mais Que é Você todos os dias Estar em contato Com o inglês Ouvindo Tentando entender Não entendeu Volta Coloca legenda em inglês Se não entender Mesmo sem legenda Volta Assiste de novo Repete em voz alta Tenta Fazer resumos Do que você está assistindo Tudo isso Vai somando É como se fosse Um tijolinho Em cima do outro Para você melhorar A sua compreensão Aqui Quando você escuta Que você falou Que é o seu principal Desafio Você não consegue Talvez Compreender as pessoas Porém Entenda também Que compreensão Eu digo Eu digo Que tem dois Dois níveis Digamos assim Um é você entender Vídeos Filmes Séries Etc Onde você não está Incluso na conversa E o outro É quando você está Conversando Tem uma certa Diferença Muitos alunos meus Inclusive falam Realmente Cintia Conversar com uma pessoa Acaba sendo mais fácil O entendimento Porque você está Na conversa Então o que a pessoa Está falando Você já tem uma noção Porque você também Está falando sobre isso Tá? Mas quando você assiste Seriados e filmes São assuntos em que Você não está falando Sobre aquilo Então do nada Muda o assunto É um assunto muito Aleatório Diferente do que você Está acostumado Então tem um nível De dificuldade maior Tá? Mas o que você Precisa fazer É Todos os dias Estar praticando Também o seu listening Há quanto tempo Você estuda inglês E pratica de fato? Há quanto tempo? Certo Eu tenho Tem cerca de uns Três anos e meio Mais ou menos Eu comecei no final De 2017 Tá Mas como você tem praticado? Como é o seu estudo Desde 2017? Bom Olha Sendo bem sincero É aquela Uma coisinha Sinceridade Sim Foi bem Hoje em dia Principalmente Isso se intensificou Mais por conta Do meu gosto Por músicas Internacionais Principalmente Do Estados Unidos Mas como que era No começo? Me detalha O começo Tá O começo foi Como eu disse Em questão do Eu jogava muito O GTA V E é um jogo Acredito que você conheça 100% Dublagem Em inglês E algumas coisas Eu acabava A gente está prestando Atenção A gente nem para Toda hora Para ficar lendo Legenda A gente fica Prestando atenção No que os caras Estão falando Aí de repente Você bate o olho Na legenda Você escuta uma palavra Que você acha Até esquisita É interessante Você bate na legenda Caramba Palavra interessante Algumas palavras Algumas palavras Como eu disse De baixo calão Que eu não posso Eu não posso falar Mas Tem uma palavra Que é uma gíria Não é nem baixo calão Uma gíria Que hoje até assim Como ensinou Porque tem muita gente Porque eu sempre tive dúvida Porque é americano Que ainda não tem gíria também Principalmente os jovens Como eu Assim Que é a palavra Para Nega 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 Que eles falam muito Ou home Homes Sabe o termo Homes Que é usado Principalmente Pelas comunidades Homes Nunca Nunca escutou Não conheço Não jogo GTA Ah tá Mas é uma Como eu acredito Do que eu Tenho conhecimento A magia É realmente Só para a gente Não sair do foco Porque a gíria É uma coisa muito É um detalhe Mas só para a gente Entender aqui Eu quero te ajudar Da melhor forma Você mesmo disse Que você No começo Isso era basicamente Com o jogo Então você estava Ouvindo em inglês Mas a legenda Mas a legenda É em português Isso pode ter um problema Primeiro porque você vai ler Muito a legenda Você falou assim Ah tem horas que a gente Nem lê a legenda De fato Só que aí você falou Uma coisa que me chamou A atenção Às vezes a gente ouve Uma palavra Estranha E a gente olha Para a legenda E aí a gente assimila Que aquele som É aquela palavra Em português Mas às vezes Não necessariamente é Por quê? Porque na tradução A ordem das palavras Não é a mesma Do inglês Então às vezes Por exemplo A gente ouve assim A frase Have you ever Blá 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 Have you ever No português Começa Você já Então have É você You É já Não Então não dá Para a gente fazer Essa comparação Tá crua Digamos assim Não tem como fazer Então a primeira coisa Que você tem que entender É legenda em português Não Exclui da sua vida Tá Você vai escutar Em inglês Com legenda em inglês E até um certo momento Você começar a tirar a legenda Mas não precisa ser Sem legenda agora Áudio em inglês Legenda em inglês Todos os dias Você vai pegar Um vídeo O videogame Ele é bom Ele vai te incluindo Vai Mas você tá ali pelo jogo Tá Não pelo inglês em si Então Você não vai dar o foco Que aquilo merece Então obviamente Se você for jogar Jogue em inglês Porque você vai estar Adicionando palavras novas No seu vocabulário Com certeza Mas tenha um momento Também todos os dias Onde você vai parar Assistir a um vídeo em inglês Assistir uma entrevista Você pode até assistir Uma pessoa jogando Já que você gosta Dessa área Vloggers Que jogam E vão falando Sobre o jogo Pode ser também Sabe? Mas você precisa estar ali parado Prestando atenção Aprendendo palavras novas Anotando essas palavras novas Porque isso Vai estimular A sua compreensão Você tem que entender Agora no jogo Não Você tem que jogar Se você vai entender O que eles estão falando Não faz muita diferença Às vezes faz pro jogo Às vezes não faz Não sei Mas quando você está assistindo Um vídeo Ponto Você quer entender o vídeo Porque se você saiu dali E não entendeu o vídeo De que adiantou? Nada Você vai se sentir Que não fez nada ali Então você vai se esforçar Em entender E é aí Que a sua compreensão Vai aumentando de nível Cada dia que passa Você vai conseguindo Reconhecer mais as palavras Que as pessoas estão falando E aí vai melhorando Exatamente o que você está Com problema Que é Não conseguir compreender O que as pessoas falam Tá? Um pouco interessante Que você falou A respeito da legenda Do jogo E dela não ser a mesma coisa Não estar na mesma ordem Isso é uma coisa Que realmente Isso é uma coisa Realmente Você tem toda a razão Não dá pra fazer a comparação Porque Daquela famosa regrinha No inglês A escrita do inglês O adjetivo sempre vem Antes do verbo Isso de fato Que nem você vai falar O substantivo Você disse Oi? Adjetivo vem antes do substantivo Não do verbo Substantivo do verbo É Não Eu tinha escutado falar Que era do antes do verbo Que nem você vai falar Uma Uma É uma garota perfeita Você não vai falar It's a girl Perfect Não Você vai falar I'm a perfect girl Certo? Então adjetivo e substantivo É só pro pessoal Não confundir Pessoal que está assistindo a live O adjetivo Porque a garota é o substantivo Entendeu? Sim O substantivo Eu estava Com o verbo Você acabou trocando por verbo Isso Mas a questão do adjetivo Antes eu sabia Se você vai falar Uma princesa perfeita Não Você não vai falar É a princess perfect Não A perfect princess Entendeu? É basicamente Só um exemplo tonto Para realmente explicar O que eu estava querendo dizer E daí Quando eu soube dessa regra Não foi assim Não foi uma coisa que Confundia muito fácil Daí quando eu ouvia Havia, perdão Uma palavra Uma frase assim Que fazia essa inversãozinha Eu até Eu já sabia Que estava falando Eles não estavam falando Ao pé da letra Porque tem muita gente Que faz isso Leva muito ao pé da letra O que está escrito Por mais que ele não está Mas eu Por saber Por ter conhecimento Dessa regrinha Eu acabava Já opa Não é assim Na nossa língua Isso inverte Para adaptar Para a nossa fala E tal Mas Mas você conseguiu entender Agora o que você Precisa fazer Para melhorar A sua compreensão Sim Consegui, sim Perfeito E Tipo Junto com isso Também Conversar Porque na conversa Você também vai precisar Praticar o seu listening E Talvez vai ser até Um pouco mais fácil Por quê? Porque você está Incluso na conversa Então As palavras Que você usou A pessoa vai usar Também algumas palavras Parecidas É o mesmo assunto Então isso facilita O seu entendimento Você já está Meio caminho andado Então isso te ajuda Também Essas duas práticas Vão melhorar muito O seu listening Tá bom? A questão que você disse Dessa questão De palavras parecidas É uma coisa Que me pega muito Porque como eu disse No começo De línguas amplas Eu tenho quase certeza Que o meu conhecimento Básico do inglês Realmente ele é muito básico Vai ter muita palavra Muito termo Muito substantivo Verba, adjetivo Que eu provavelmente Não conheço Aí eu vou estar Praticando Logicamente Vou estar praticando Vou estar aprendendo Mas de começo Mas de começo Acho que vai ser uma coisa Muito São realmente Eu tenho que botar Botar muito em prática O que você disse Porque No começo Você não vai entender O vídeo inteiro Você não vai entender Eu não vou conseguir mesmo De fato Mas esse Olha A ideia da prática De você assistir um vídeo De você ir pra uma conversa Não é conseguir É praticar Isso é muito importante entender Quando você vai pra uma conversa Conversa O objetivo da conversa Não é você conseguir Falar tudo o que você quer É você tentar Praticar Só isso Tá? Porque se você vai com o intuito De conseguir E obviamente Na primeira vez Na segunda vez Você não vai conseguir Você acha que não está adiantando Você acha que não está surtindo efeito Mas tá Porque o objetivo Ele não é conseguir alguma coisa Numa prova É É conseguir a pontuação É Mas na prática apenas Não É você praticar Então sim No primeiro vídeo Que você assistir E você fizer essa prática Sentado Anotando Talvez você vai entender 20% do vídeo 10% do vídeo Mas aqueles 10% Já contribuíram Pra sua prática E de 10 em 10 Em 10 Em 10 Em 10 A gente vai melhorando Todos os dias 1% está ótimo já Tá? Sim Tudo que Tudo que for adquirido Realmente É útil Vai servir Vai ajudar Pro futuro Concordo Com certeza Ok Eu ia perguntar Ah sim Você tinha falado Do começo Você tinha falado Sobre como Comecei a aprender inglês Hoje em dia Eu tenho praticado bastante Uma coisinha até Que eu estava até Com um pouco de vergonha De falar Porque eu acredito Que seja muita gente Que usa isso Mas com música Sabe aquela coisa Que você tem uma música Que você gosta bastante Você vai lá Você faz o que? Joga no Google A letra Não a tradução A letra da música Aí você coloca Ao mesmo tempo O som E vai lendo a letra Daí você vai Associando E aí depois Que você diga a música Aí eu vou pronunciando Daí eu faço Isso que você tinha falado Eu já ia até fazendo Com música Entendeu? Aí vai falando Vai tentando Vai tentando Que trava Que você não consegue É umas palavras Muito juntas Ei, travou Acho que foi ele Deixa eu ver se vai voltar Não sei se foi ele Ou se fui eu Oi, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo Deu uma cortada Sim Não sei se você me entende Tá, pode falar da música Que você estava falando Certo Então Até onde você ouviu Só pra ver se eu não pulei Que você pratica com a música E chega umas palavras Que ficam muito difíceis Porque fica muito colado Isso Fica colado A pronúncia acaba sendo igual Um final com W Uma palavra com W No final Que é aquele famoso U, né? Ou e o começo de outro Que é com R Você sempre tem que fazer o famoso Você tem que dar aquela Isso é uma coisa que me complica bastante Mas enfim Eu vou tentando Vou acompanhando Ouvindo a música E acompanhando a letra Tentando falar Aí sim Depois que eu tenho Na minha concepção Eu já Eu acho que eu já Peguei mais ou menos Eu vou olhar a tradução Porque daí com a tradução Por mais que eu Eu entendi mais ou menos Por mais que eu não entendi 100% que eu não conseguia pronunciar Falar certinho tudo Pelo menos A maioria que eu conseguia Eu olho a tradução E já vejo Ah, tá Tal coisa é isso Tal coisa é isso E isso Aí ao mesmo tempo Que eu acredito Que eu esteja praticando O speaking E o listening E o listening Como eu disse Tá muito fraco Mas eu tô praticando também O translate, né? O famoso translate Porque isso pra mim Por mais que eu não vá usar isso Um dia Que eu Talvez Que eu consiga Pro exterior Pra mim é interessante Pra cá Porque eu gosto Dessa parada De ouvir, saber, falar Mas saber o que eu estou falando Entendeu? Pra minha língua Tá, mas pra você saber O que você está falando Você não precisa traduzir Tá? Entenda isso A não ser que você queira Ser um tradutor Beleza Aí vai fazer parte Do seu trabalho Mas pra você saber O que você está falando Ou entender Você não precisa traduzir Tá? Muita coisa Não tem problema Depois que você, né? Praticou a música Viu as palavras ali Pronunciou Você olhar a tradução da música Tá tudo bem Se você fizer isso por último Ok Mas você não precisa Traduzir Tá? Porque pela Pelo significado Você já vai entender Muita coisa Então eu posso te dar Uma palavra em inglês E explicar O que é aquela palavra Em inglês E é assim que você entende O significado De muitas palavras em português Se eu te der agora Uma palavra em português Que você não conhece Como que eu vou fazer Você entender ela? Eu vou explicar Em português Com outras palavras Eu não vou te dar Uma tradução E você vai entender Tá? Então você não precisa Praticar tradução Na verdade Isso nem é uma prática Tá? Deixa a tradução de lado Se você precisar dela Não estou entendendo De jeito nenhum Use, né? Eu não falo que Não é pra usar tradução nunca Não é isso Mas você não precisa Ela não é uma prática Entenda isso Tá bom? Mas ó O nosso tempo já está bem Já está bem avançado aqui É Daniel o seu nome, né? Daniel, isso Daniel Mas ó Pega bem essa dica Do listening